8 Curiosidades sobre Minecraft que você não sabia Para lançar sua companhia Mojang, o programador e designer sueco Marcos NotchPerson preparou um jogo. O projeto tratava de um título gratuito estilo sandbox, ou seja, que oferece grande liberdade para os players, para levar os usuários através de uma exploração do mundo virtual. Os trabalhos se iniciaram em 10 de maio de 2009, 6 dias depois, Notch fez os ajustes finais. A primeira versão de Minecraft foi lançada em 17 de maio de 2009 com blocos de grama e pedregulho. Quando Notch iniciou o projeto de Minecraft, o jogo era chamado de Cave Game. A primeira mudança trouxe o seguinte título Minecraft, Order of Destiny em português, Era da Pedra, que foi simplificado e se tornou apenas Minecraft. No entanto, até hoje o jogo possui um segundo nome. Um erro de ortografia aparece no menu principal em um a cada 10 mil plays e Minecraft vira Minseraft. Um dos monstros de Minecraft foi dublado por um animal do mundo real. Os Ghasts vivem flutuando no Yest, o inferno do jogo, e, quando atacam, Eles atiram bolas de fogo e emitem o barulho agudo de um miado. O som é fruto de uma gravação acidental feita pelo produtor musical do jogo. Daniel Rosenfeld gravou seu gato acordando de uma soneca. Minecraft superou a barreira de um trilhão de visualizações no YouTube em dezembro de 2021. Um estudo aponta que entre os jogadores antigos, um terço conheceu o Minecraft através da rede de vídeos. O YouTube faz parte do sucesso de Minecraft, começando com tutoriais em 480p E evoluindo até o estabelecimento de comunidades, com lives, prêmios em dinheiro E impulsionando a carreira de milhares de streamers. O criador de Minecraft anunciou, em junho de 2014, no Twitter que a Mojang estava à venda. Alguém quer comprar minha participação na Mojang para que eu possa seguir com minha vida. Receber ódio por tentar fazer a coisa certa não é a minha praia, disse Notich. Três meses depois, a Microsoft concretizou a compra por 2 dólares, 5 bilhões, cerca de reais 5.6 dólares bilhões na cotação da época. Com a venda, Notich deixou a empresa. O processo de criação dos Creepers, um dos monstros nativos de Minecraft, começou com a tentativa de fazer um porco, Mas o desenvolvedor do game trocou a altura por comprimento ao inserir o código. Eu não tenho um modelo de programação, então apenas escrevo os códigos e acidentalmente os fiz altos ao invés de longos, E ficou aquela coisa alta com 4 pequenas patinhas, disse Notchmo, documentário Minecraft, a história da Mojang, de 2012. Os Creepers chegam silenciosamente para destruir as construções, mas têm medo dos ocelotes, uma espécie de gato. O projeto colaborativo Build The Art, criado pelo youtuber Pipenft, quer levar os jogadores de Minecraft em uma viagem pelo mundo, Recriando no game desertos, oceanos, cidades e grandes maravilhas, como a floresta amazônica e o Monte Everest. Um bloco no jogo equivale a cerca de um metro no mundo real, e o projeto aceita contribuições de jogadores de todos os países e culturas. Minecraft entrou para o Hall da Fama em junho de 2020 e foi classificado pelo museu como o brinquedo de construção mais inovador de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva, compartilhe e comente. Creeper Renato